Quem aqui é fã de uma biblioteca? Bom, mesmo se você não for, eu duvido que depois desse vídeo você não vire a própria Hermione do intercâmbio, porque a gente separou cinco bibliotecas incríveis nos destinos de intercâmbio que a Westworld oferece. Então pega sua pipoca, prepara o print, porque eu tenho certeza que você vai amar. Antes da gente começar, se inscreve aqui no canal se você não é inscrito, dá um like nesse vídeo, ativa o sininho para você receber notificação de quando a gente tiver vídeo novo. As bibliotecas em geral têm uma função muito importante na vida do intercambista, porque muitas vezes é nela que você encontra paz, silêncio e consegue se concentrar para fazer os seus trabalhos da escola, da sua universidade, do seu curso e até estudar inglês. Geralmente no intercâmbio você divide casa com outras pessoas e nem sempre tem um ambiente propício para estudar como você precisa. Então as bibliotecas acabam sendo fundamentais no dia a dia do intercambista. Eu vou mostrar agora as bibliotecas mais lindas e entre uma e outra vou dando dicas também para quando você for visitá-las, combinado? A State Library of New South Wales, em Sydney, na Austrália, é uma das mais belas bibliotecas da Austrália. Ela fica localizada bem no centro de Sydney e tem um acervo que documenta a herança da Austrália e da Oceania para o mundo e é um dos patrimônios mais importantes do estado. Olha essa fachada, é linda e esse interior da biblioteca também é deslumbrante. Bom, não sou suspeita, eu amo uma bíblia. A biblioteca tem várias exposições, tours guiados, que eu recomendo muito, um café delicioso, salas de leitura onde o silêncio absoluto é obrigatório, mas também tem salas de estudo que você pode levar amigos, por exemplo, para fazer um trabalho em grupo. A entrada é gratuita. Segundo a Biblioteca Incrível, a State Library Victoria, em Melbourne, é uma das minhas preferidas no mundo. Ela foi estabelecida em 1854 como a Biblioteca Pública de Melbourne, oficialmente. É a mais antiga da Austrália e uma das primeiras bibliotecas públicas gratuitas do mundo. Essa biblioteca também tem várias salas diferentes. Essa que você está vendo aí no vídeo é a principal da cúpula, que é lindíssima. E todo o entorno dos corredores em volta desse salão tem exposições de arte em cada andar. Enfim, é muito bonita e vale muito a pena visitar quando você for ou se você for para Melbourne. Dica! Quem estiver aprendendo inglês nessas bibliotecas das cidades que recebem muitos estudantes internacionais, procure uma área de livros que se chama ESL, de English as Second Language, onde você encontra estantes de livros clássicos adaptados aos níveis de inglês. Então, eles são ótimas opções de leitura para quem está aprendendo. Vancouver Public Library, no Canadá. Ela foi projetada pelo arquiteto super premiado, o Mosh Safdi. Eu não sei se vou falar os nomes certos aqui, gente, porque olha, eu vou te falar. E a arquitetura dela lembra muito o Coliseu em Roma, né? Ela possui um telhado também ecológico de aproximadamente 1.850 metros quadrados, criado pela paisagista Cornelia Oberlander, que faleceu ano passado, inclusive, há um mês de completar 100 anos. Nesse vídeo aqui que a gente está mostrando, a gente vê dentro da Vancouver Public Library. É muito bonito, né? Sinceramente, sim, fala sério, né? Mesmo que você vá fazer um intercâmbio de curta duração em Vancouver, você pode acessar a internet gratuitamente, fazendo um cartão virtual, ou até pegar livros emprestados, se você pagar pelo cartãozinho físico, que custa 30 dólares canadenses. Outra dica, as bibliotecas geralmente têm eventos sobre a cultura dos povos originários, que sempre é muito legal de participar, para você entender mais sobre a história do país que você está visitando. Nossa quarta biblioteca, a National Library of Ireland. A Biblioteca Nacional da Irlanda, que fica em Dublin, é super procurada, não só para quem vai fazer pesquisa, é claro, né? Mas pelas pessoas que buscam informações sobre seus antepassados. Eles têm um vasto acervo de nomes, origens e etc. Então, muita gente procura pelos seus antepassados nessa biblioteca. Ela também tem uma grande quantidade de material, obviamente, relacionado à história da Irlanda, que pode ser consultado gratuitamente, incluindo livros, mapas, manuscritos, músicas, jornais e fotografias também. Uma curiosidade sobre essa biblioteca é que ela não empresta livros. A leitura tem que ser feita dentro da biblioteca, ou, claro, solicitando cópias, prints, etc. Engraçado, né? A entrada é gratuita também e o prédio, como sempre, lindo. Vamos voltar para a Oceania e falar da National Library of New Zealand, em Wellington, na Nova Zelândia. A Biblioteca Nacional da Nova Zelândia agora é guardiã da exposição permanente... Lá vem eu com os nomes, gente, eu não sei falar maori. Retorro? Ai, péssimo. Desculpa a todos os maoris, eu não consigo pronunciar. A biblioteca agora é o lar de três documentos de importância nacional. O tratado de White and Gee, a declaração da independência das Tribas Unidas da Nova Zelândia e a petição pelo sufrágio feminino. Se você tem interesse em fazer um intercâmbio na Nova Zelândia, quer saber mais sobre a cultura maori, etc., eu super recomendo que você assista no canal do YouTube da Biblioteca, porque tem várias entrevistas legais sobre esses documentos. Eles lançaram um canal especial para isso, que eu vou deixar na descrição desse vídeo. Fora que a biblioteca é linda também, né? Não cai demais falar. Bom, por hoje é isso. Eu espero que vocês tenham gostado desse tour pelas bibliotecas, das informações também que eu trouxe nesse vídeo. Se você ficou interessado em fazer um intercâmbio, entre em contato com o consultor educacional da West One, usando o link que está na descrição desse vídeo, no QR Code aqui na tela também, ou na bio do nosso Instagram. Comenta aqui embaixo se você curtiu. Não esquece de dar um like. Me conta também se você ficou com alguma dúvida, se você tem alguma sugestão. Sempre, sempre pode mandar aqui. Tudo é bem-vindo. É isso. Um beijo. Até a próxima. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho